Meninas, olá meninas, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês trocando a minha bebê, é bom, viu? Da segunda geração, ela está assim, porque acho que ela está bem sujinha Aí eu pedi sem cabelo, tá? Então ela toda de pano, eu vou mostrar ela, tá bom? Desculpa, por favor Então Então meninas, eu esqueci de avisar pra vocês Eu vou tirar a roupinha dela, tá bom? Depois eu mostro Então meninas, eu deixei ela assim peladinha, é, viu? É isso aqui, família Por causa que costurei aqui, desculpa pelo barulho Tá bom? Daqui a pouco eu volto, tá? Só pra ela me conferir a roupa que elas vão usar, tá bom? Tchau Então meninas, eu deixei esse aparelhinho dela, o lookzinho É assim Desculpa pelo barulho que a minha mãe ali, ó Tá bom? Aí Ela vai usar Essa aqui É uma calçazinha Tá bom? Tá bom, gente? Aí eu fiz assim por causa que é muito grande, tá bom? Depois eu Aí eu vou Clarinha É rápido? Espera aí, gente Esqueci tempo Não Ela vai usar essa tarinhazinha com a pedrinha aqui Se já dá pra ver a pedrinha Pedrinha preta É branca E uma espininha preta E uma coisa preta E um vestidinho E gente Essa aqui Eu gosto de botar por debaixo Dela Vocês estão vendo que ela é bem molinha, né? Porque ela é bem molinha Faz tempo que eu tenho uma Ela até chega Ela tá sujinha Também eu vou dar uma lavada Aí O pano passou tudo pra cá Pra ficar bem durinha e molinha Aí eu uso isso aqui Não tem problema Mas eu boto por debaixo Tá bom, gente? Depois eu volto Gente, pra quem vocês não viu Aqui os brinquedinhos dela Aqui tem uma cachorrinha Dela preferida Logo ali atrás tem uma pepa Aqui tem uma escova e um espelho Aqui tem um carrinho Aqui tem um carrinho Muito bonito Que tem aqui Que foi quando eu era pequena Minha mãe trouxe do trabalho dela Aí agora vai sebrar É uma lanterna Era uma lanterna Agora não é mais Esse capa é pra pirata, tá? Aqui Tem um caderninho dela Que eu anoto coisas Que tem que fazer dia a dia Com ela Aqui tem um joguinho Aqui tem um joguinho Que eu comprei Bem baratinho Aqui tem outro Esse aqui era uma chavezinha Esse aqui é pra ela Ficar apertando assim Brincando assim, ó O caderno é assim, tá? E essa cordinha aqui É da cozinha dela Porque a mamadeirinha dela Eu não tenho Aí ela usa uma garrafinha Esse aqui é pra botar Aí ela gosta de ficar brincando Às vezes eu boto Assim Fica assim Eu boto ela aqui Às vezes eu faço isso E agora vamos lá trocar Eu vou Tô gravando aqui Gente, eu vou vestir Isso aqui, tá bom? Eu não sei onde eu vou botar Eu vou botar aqui Gente, vocês não estão vendo Deixa eu ver aqui Ai gente, caiu tudo aqui Já vê, vocês estão vendo Ai meu Deus Gente, tá caindo tudo aqui Depois é a gente Então bora lá Eu vou vestir isso aqui Rapidinho pra vocês verem Aqui Todo mundo disse que não é A bebê rebomb Mas é gente É por causa que eu pedi assim Eu não Eu gosto de bebê rebomb Mas por causa que eu achei Essa aqui bonitinha Ela era mais bonitinha Por causa que Faz tempo que eu tenho uma Ai gente Eu passei com ela Se vocês Vocês peçam aí Tá? Se vocês peçam pra Eu ir com ela no Aí na praia No shopping Vocês pedem aí, tá? Deixem no comentário E vão deixando seu like Eu vou esperar aqui Deixa o seu like Fechou? Se inscreveu? É que eu não assinei Tá bom Agora eu botei nela Gente, eu não sei se vocês Já paguei Aqui Olha lá Opa Minha bebê Ai gente Vai começar o barulho Não vou falar Tá? Ai gente Eu Eu vou botar Eu ia botar O teu vestidinho Mas eu Prefiri Esse Tá bom Esse aqui Tá bom Vai aparecer Aqui Mas eu tenho É que eu não vou sair Com ela hoje Então gente Eu vou botar calça E daqui a pouco Eu gravo pra vocês Gente Eu só tô tirando Né gente Porque essas aí Faz barulho Tá bom? Então meninas Eu tenho Eu botei um casa Aqui Porque hoje tá muito frio Tá? Então eu botei a calça Calça Eu não botei um sapatinho Eu não botei um sapatinho dela Por causa que Ela não fica em casa mesmo Talvez eu vou Depois Mais tarde Eu vou sair Estar de noite Como vocês estão vendo Lá fora Ali ó Lá Olha o carro Vai passar Gente Tá bom? E o meu colega Chega Aqui E eu botei o casaquinho E o vestirinho Tá bom? Daqui a pouco eu volto Tá bom gente? Que eu vou Coisar um Fazer um negócio aqui Depois eu volto Vocês vão ser a surpresa Tá bom? Meninas eu dei Olha a surpresa O vestidinho Esse vestido era Meu Da minha irmã Tem esse aqui Do moranguinho Que ela usou No aniversário dela No aniversário dela De um ano De um ano Ou foi esse? Foi esse aqui gente Agora eu tô me lembrando Foi de um ano Que ela vestiu Esse aqui De um ano Tem a parte de baixo Aqui ó Aí tem Aí isso aqui é de dois anos Esse aqui deve ter O coisa aqui de baixo Tá bom gente? Tá lá no guarda-roupa Esse aqui foi De Ela de Ela foi no aniversário E esse aqui Foi no casamento A daminha No casamento Do meu tio Meu tio Aldo Esse é o vestidinho Que ela tem Ela tem quatro vestidos Eu vou comprar mais Eu vou ver se compro Ou ganho Gente olha que legal Olha que legal Aqui no No cartão dela É aqui em cima Eu tô no primeiro andar Aí tá no segundo andar Olha Aqui embaixo Que tem uma vizinha Essa aqui é em cima Essa é ela Ela tá ali Agora Ó gente Ela ganhou Faz tempo Faz tempo E agora Tá bem pequenininho Pra ela Tá bem pequenininho Tá bem pequenininho Aqui caiu Tudo gente Eu não pintei o cabelinho dela Por causa que Minha Prima Já pinteou A gente só tô gravando pra lá Não consigo gravar Gravar A gente Tamaia bagunça E aí A gente Depois já ajeita aqui Tamaia bagunça Bagunça e tudo Pra vocês Então gente Espero que vocês tenham gostado Minha bebê Ai 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 Se vocês gostaram Vão deixando seu like E Compartilhar E deixar o joinha Tá bom Um beijo pra vocês E quero dizer pra vocês Vocês podem mandar Vinte e quatro horas Um quintal Vinte e quatro horas Na rua Não Vinte e quatro horas Na varanda Vinte e quatro horas É Na praia Vinte e quatro horas No shopping No parque Tá bom Pode mandar Tá bom Gente Pode mandar Gente Pode mandar Tá bom Tá bom Pode mandar Um gratinho Aqui embaixo E assistir Todos os canais Tá bom Então Tchau gente Até no próximo vídeo Tchau